Os mano da DMS, diretoria dos Vagabunos Slade, o cara é abusado Então vou entrar aí, vamos prestar atenção aí, é nóis Tá ligado, tá ligado Boa noite, mano Pedro, fiado Vai, 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 puxa aí, puxa aí Dois de cinco do miolo Toma uma pistola do barulho Pistulhar o carimbo e azul Faça uma mentira do terror E o cão É o cão, é o bem-amor, é o desamor É o penhão na boca de quem tanto se humilhou Inveja é uma desgraça, alastro de louco E cocaína é uma igreja, gringa de legerô Pagada é prescrito, uma alma que se salva O rosto do carboel é o braço que mostra a cara Muito passe e falha, ligamos a piranha Aqui é só trabalho, o sorte é pra ciança Aqui mesmo, o professor, o desespero, a miséria Aqui no meio do caminho da educação Há uma liberta, de ali é uma guerra no meio do correio P Typeno e duveno, ai no bolso leva um cachimbel Filho de ostação, dói branco e repara o lírio Chupaga na penha, mais libra Por favor de vidro, converses de TV O muro pra Obrusilis Cic� bookstore duas buchas de cinco Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Chegai dinheiro, moço comédia Vai chorar como uma pistola do macon E sujar do Califórnia assim Faço uma pistola nunca por ter outra E vou, vou, vou Eu fico aqui pregando a paz E a cada uma se desligar o fulmado a morte mais Um dia a gente vai dar pra ver se o que vai E morrer pra você é uma beleza Desigualdade faz tristeza na montanha do sete agosto Se alguém enfeita sua mesa Um governo que acaba com o craque Mas um tribunal vai ver a comercial de cerveja Alô, dos contos, você quer saber O que é loucura, meu visual Meu nome dos boy, meu guiavel nessa leitura Falar pro favelado que a vida não é dura Se o seu dono de colomínio não carrega a mesma culpa Nessa sua auto mineira, me solude ser de puta Mas nem todo mundo é feliz nessa fé, me solude Calma, filha, que esse doce não é sal de puta Acerraia a merda, tá bom? Qual tem a mais açúcar? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Chega aí de nervoso, comédia, vai chorar Põe um fio na pistola do vaso Pergunta pela força Visto já do cariforme azul Passa o padrão do vaso Vivo na pistola do vaso Tchau, tchau